Felinhos, lançamentos ontes, para quem não conhece, quem está trazendo é a Suzuki, então nós vamos falar da JTZ, três modelos que compartilham muita coisa em comum, mas tem sua distinção, vamos lá, na R, uma Street, que tem a pegada naked, imponente, bonita, na T, quem gosta de uma aventureira, conforto, olha só, para andar com garupa, já vem com bagageiro, quem gosta de uma custom, a versão V, aquela pegada mais aqui sentada, amortecedor duplo, bonita, uma das coisas que a gente reparou aqui, eu e o Tarotiano, é que você não vê parafuso, então o acabamento está bem legal, elas compartilham o mesmo motor, então a gente está falando aqui de um 310, que gera 35,3 cavalos a 8.600 RPM e um torque de 3,6 a 7.500 RPM, painel totalmente eletrônico e muita coisa interessante aqui, por quê? Primeira coisa, que a chave é presença, então aqui, por exemplo, eu apertando, eu estou destravando a moto e ela já está conversando, parei, virei o guidão, segurei, ela já vai também travar automático, olha que luxo, travou, você tem a abertura da tampa do tanque também, pelo punho, olha, o banco também, ou seja, a chave é presença e você praticamente vai deixá-la só no bolso, você não vai precisar dela para nada, tudo aqui você consegue com os botões, agora, é óbvio, vai ter que lembrar de deixar sempre a bateria no luxo, porque a gente está falando de uma lítio e inclusive você tem como carregar ela, uma bateria muito mais leve, deixa o motor até um pouco mais esperto, porque você precisa ter menos trabalho do estator, essas coisas assim para poder carregar, ela já tem uma potência maior, tá? O painel traz muita informação, velocidade, odômetro, RPM, você tem também aqui a pressão dos pneus, então isso é bem interessante, marcando, ruim para quem for andar na pista, porque vai dar aquela avisada, né? Ô, enche aí, velho, então dependendo de como ele vem padrão de fábrica, pode ser que fique aquele abizinho aqui, mas quem usa dia a dia, é legal porque o cara gosta de trabalhar a calibragem de fábrica, para quê? Porque vai andar em linha reta, quer que o pneu dura 100 mil quilômetros, você gostou da quantidade de quilometragem que vai durar? Ou mesmo anda com garupa e tal, então um pneuzinho de calibração de fábrica, vai demorar mais tempo para desgastar, fica mais bonitinho e tal, então é bem legal o aviso. Duas integras de potência, uma econômica e o agressive. Mais uma grifada? Vou apertar aqui, vamos lá, destravou, zontos, novos horizontes, apertei aqui, ó, se liga. Você gosta, né? Eu sei. Então, essa facilidade é muito legal e você tem, inclusive, aqui que você deu uma olhada, quatro modos de visualizar o painel e aí você escolhe também qual que você prefere e tal. As três têm a suspensão invertida de 140 milímetros, então vai ter uma diferença entre o traseiro, que ali é um pouco maior o curso, 138, aqui é um pouco menor, porém, como ele está instalado na moto, muda e influencia também a alavanca e ali você tem o duplo, como eu falei no início do vídeo, perfeito? Só que uma coisa interessante, essa moto e essa moto, elas têm a mesma altura do assento, 7,95. Vou até dar um teste aqui, subir para ver como é que fica, para você ter uma ideia. Ó, estão tirando aqui, ó, os dois pés, meia sola, um 7,4, um 7,3, um pé inteiro, uma pegada confortável, ela não te chama tão para frente, você fica mais ereto, até mesmo nessa modelo split, tá? Então, você tem uma boa visualização, inclusive os comandos, ele tem aquela luz, para quando você vai fazer o uso noturno também, poder visualizar, fica bonito. Aqui muito mais confortável, claro, muito mais ereto, uma pegada mais, para quem vai viajar, você inclusive tem esse protetor de mão aqui também, então é legal, uma pegada, né, até frio, queira, 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 não, dá uma protegidinha, não é menos vento na mão, bem bacana, regulagem dos manetes também, tudo igual, a diferença é que você tem um botão a mais para poder regular, regular, regular a bolha. Esse é um porta-pobo aqui, ó, um porta-guerris, ó, porta-guerris, para colocar uma chavinha, um dinheiro do pedágio, ó, porta-guerris, porta-guerris. E aqui, mais estilo custom, ó, pé mais para frente, acionamento aqui, ó, diferente. E a cara do exterminador do futuro, desliga e liga. Pega o painel, ó, exterminador do futuro, ó, ó lá, peraí, vou ligar de novo, vou ligar de novo, exterminator, exterminator. Vastly. Os freios, todas elas, pistão duplo na dianteira, pistão simples na traseira, mesmo a R não é disco duplo. Vamos dar uma diferenciada nas características também, vai. Na V, por exemplo, o que que eu reparei aqui, ó, tem essa tampa protegendo o motor, na pedaleira você tem três regulagens, então isso também deixa bem confortável, você consegue adaptar a moto para você, é muito interessante, até mesmo o esquema da borracha aqui, como ela é construída, pode passar uma sensação diferente, mesmo sendo o mesmo motor. A balança traseira em alumínio, bonita. Nesse caso aqui, a gente está com 110 na dianteira e um 180 na traseira. Então, cara, ela fica bem imponente com essas medidas e o entre-eixo dela é um 492. A altura do assento é 720 e o peso dela seco é 157. Naquela ali, por exemplo, o pneu traseiro já é um 160, uso misto. Entre-eixo dessa, um 394, uma amortissora traseira monosho, 117,5 de grosso. O detalhe da pedaleira aqui, diferente, maior, né, uma borracha um pouco mais ampla e o recartilhado para dar um bom gripe, inclusive com bota de Venturi. E ela tem esse protetor de motor também, que é um detalhe bem interessante para quem vai pegar como primeira moto e ficar derrubando. Não vai fazer isso, hein, filho? Pelo amor de Deus! Dianteira 110, nessa aqui também 110 e a traseira 160. Aqui a gente tem um 390 de entre-eixo e olha o detalhe da pedaleira aqui, ó, mais fina, tá? Uma pegada para um uso tênis, bota, enfim, o dia-a-dia, né? Então, ela também tem a parte da borracha, porém, num detalhe diferente pensado nessa pegada, inclusive. O amortisseuror traseiro, como eu falei, o maior curso deles, 1, 3, 8 milímetros, certo? Nenhuma das dianteiras você consegue ajustar pré-carga, ela é apenas invertida. E aí Vamos lá. Começar pela V. Você vai andar mais sentado na moto, porque ela é custom no seu posicionamento. Então vai ficar estabilizado aqui, vai trabalhar mais peitoral e ombro. Esse perfil de pneu facilitou muito para fazer curvas tão bem quanto aquela num ritmo tranquilo. O perfil, o pneu eu já não gostei muito do grip desse pneu das duas versões. Para andar normal vai que vai, eu gosto de exagerar, não é para mim e aí eu gostaria de trocar. Já esse aqui eu achei interessante. Ele tem o suco maior, então ele acaba dobrando, serve até como um segundo amortecedorzinho. Ficou bom, gostei. Aqui a vibração é maior na pedaleira, pouco no banco. Essa aqui, por exemplo, eu senti mais vibração no banco. Menos na pedaleira, mas ainda assim um pouquinho. Aqui foi muito menor na pedaleira. Banco também, só que eu senti um pouco mais de vibração no tanque. Mas por que isso? Porque aqui eu fico mais para cá. Essa aqui eu fico mais sentado para trás. E essa aqui eu fico mais ereto. Essa vibração que eu falo, filhos, é uma característica do monocirindro. Qualquer moto que vocês andarem vai ter a vibração sendo mono. A questão é, onde eu vou sentir cada? Só que no guidão, por exemplo, eu senti pouco nas três. Então, essa aqui eu acelerei um pouquinho mais. Mas não vai incomodar. Bem bacana. Então, é isso. Essa aqui é uma brincadeira mais interessante mesmo. Ela tem mais apetite. Você consegue ter uma pilotagem um pouco mais agressiva. É bem legal. E essa realmente ela está mais confortável. E uma coisa que eu acho interessante é, com uma suspensão 140 na dianteira, nas três. Claro que você percebe o ângulo de caster aqui também. Então, o freio eu achei mais interessante aqui. Depois eu fiquei com esse freio. E aqui, um pouco menos. Mas devido a esse afundar da bengala. Isso é importante vocês saberem também. E aqui, por exemplo, eu tenho uma versão bem confortável. Eu acho que para quem vai odar de garupa, vai se divertir mais também. Então, bem legal as três versões aí. E o que eu posso falar do feedback é isso aqui por enquanto. Tá bom, filhinhos? Agora eu vou. Tchau!